Fala galera, tá começando mais um vídeo Rapaziada, é o seguinte Tô querendo trazer uma pegadinha por semana aqui no canal Porque pegadinha é muito difícil fazer, rapaziada É toda vez que você vai fazer que dá certo É muito difícil trazer pegadinha pro canal Só logo agora que eu tô começando é muito difícil mesmo Às vezes você vai fazer e não dá certo Mas eu tô querendo trazer uma por semana Só que pra isso eu preciso que você se inscreve no canal e deixe o like Que aí eu sei que vocês estão gostando Isso me incentiva a trazer as pegadinha aqui pro canal Trocando essa ideia aqui pra falar pra vocês Uma pegadinha por semana Quero ver se eu consigo aí O lavador ali, eu tô vendo a minha frente, tá precisando de dar uma lavada, cara Mas não quero gastar dinheiro Lá em casa tem água, tem salão, tem tudo Vou ficar pagando pro outro lavar Geralmente eu pago só pra lavar o motor O motor suja de graxa às vezes Agora não tá porque não tá com o lançamento Mas às vezes tá sujo de graxa Aí tem que levar pro lavador pra tirar a graxa 2, 2, 1 Vámonos da nossa! Vámonos da nossa! Essa volta tá acabando a gasolina Essa porra Deu umas falhadas ali Deve ser água na gasolina Cortou meu tesão na hora Seguinte rapaziada Postei a minha phaser pra vender Postei no LX Cinco mil Já vai com o escapamento de fortuna Seguidão aqui é caro pra caralho Retrovisor Já vai com esses acessórios tudinho aí É boa pra quem gosta de moto personalizada Se você for um tiozão que não gosta Nem adianta comprar Já vai com os dois escapamentos O cara já compra, já vai lá e transfere E deixa pra autorar Tô vendendo a minha phaser Eu tô querendo comprar uma pop Se alguém souber dar uma pop aí pra vender Eu tô querendo comprar uma pop E aí eu vou ficar só com a pop Aí eu vou trazer bastante vídeo com a pop aí Treinando grau com a pop Quer treinar um grau, eu quero aprender a dar grau com essa pop Que eu vou comprar As vezes eu não consegui e nem quero tentar Porque as vezes que eu tentei eu só se lasquei Por isso aí eu quero usar uma pop Parece que eu vou tomar chuva rapaziada E mais pra frente aí eu tô juntando uma grana Pra me pegar uma XJ6 aí Lá pra outubro ou novembro Quero realizar meu sonho aí de ter uma XJ6 Vamos dar uma chivadinha aqui, ó Valeu, vai na xJ6 Tchau Tchau Vai來了, velho Ela tá piscina aí da frente, ela tá piscina Ela tá pra gente desligar, é ruim Até que fica na reta Olha a flor Olha a ratinha, saco Olha a ratinha, tá ranja Arranja Tem ranja Rapaz, não brinca não, que se essa ranja acelerar, hein? Eu disse pra trás Aiu Me lula, porra Não vem com a... É, é A gente vai achar só doido de novo Aquele cara da rama de vinho pode achar um pega legal Vai dar que eu to meio doido Vai dar um super mesmo Quando eu quero ninguém passa aqui, ó Vai tirar um pega Olha a chuva Seguinte rapaziada, eu vou encerrar o vídeo que agora eu vou tomar uma chuva Deu de like Despera no canal, valeu Relógio e fui Tchau 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 Tchau